Vaza Jato, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, instaurou o processo disciplinar contra os procuradores Deltan Dallagnol e Robertson Pozzobon. Eles têm prazo de 10 dias para se manifestarem sobre as mensagens divulgadas pelo Intercept Brasil e Folha de São Paulo no domingo, que indicam que os procuradores buscavam enriquecer com a realização de palestras. Ontem, novas mensagens divulgadas por Reinaldo Azevedo na Band News FM mostram que o ex-juiz Sérgio Moro e Deltan Dallagnol mantinham relações sociais com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Em mensagens trocadas em agosto de 2016, Moro e Deltan conversam sobre um jantar na casa do ministro. Moro pergunta, está confirmado o jantar no Barroso? Deltan responde, ele acabou de confirmar. Deltan repassa de forma oculta o e-mail do ministro com o seguinte texto, abre aspas, Caros, Deltan, Moro, Oscar, Caio, Mário e Susan. Tereza e eu teremos o imenso prazer em recebê-los para um pequeno coquetel jantar em nossa casa no dia 9 de agosto, terça-feira, às 8h30. Na medida do possível, desejamos manter como um evento reservado e privado, fecha aspas. Barroso é o terceiro ministro do STF citado nas mensagens. Antes, as dele apareceram Luiz Fux e Edson Fachin. E para analisar o envolvimento do STF com membros da Lava Jato, a gente conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Tudo bom, Thalita, como vai? Tudo certo. E aí, terceiro nome, então, de ministro do STF envolvido aí com os membros da Lava Jato. O que você achou disso tudo? O STF, essas relações incestuosas com o ministro Barroso e, anteriormente, dos ministros Fux e Fachin, revelam que a gente está na mão de um sistema, de um poder judiciário, completamente desvinculado das necessidades e da realidade do cidadão brasileiro. Nós temos um colunho, uma confraria, uma relação de compadrio que faz com que nós tenhamos hoje no Brasil uma enorme insegurança jurídica. E a maneira como isso é feito, além de tudo, é ridícula, né? Essa conversinha que foi captada pelo Telegram demonstra o grau de incestuosidade entre essas pessoas que perderam completamente os estrupulos, perderam completamente o pudor e vivem numa realidade própria que despreza absolutamente a realidade brasileira. Então, é muito bom que isso tenha parecido. Agora, essa tragédia, ela não parece ter fim, Thalita, porque, de um lado, o Conselho Nacional do Ministério Público não faz nada. A Corregedoria vai analisar agora as falas do Deltan e do Fosobon, e eles são corporativistas, eles não fazem nada. Basta ver a reunião da Raquel Dodge com essas pessoas ontem, todo mundo achando que ela ia dar uma bronca aqui, ela deu apoio e fez parte da turma. A mesma coisa com o Conselho Nacional do Justiça em relação às ações do juízo e do juízo do Supremo. Nós não temos muito onde sair, então a nossa única chance é continuar nessa luta na mídia independente, levar as pessoas para as ruas e expor internacionalmente o que está se passando aqui. Uma das poucas chances que nós temos é expor essa gente, mostrar o que está acontecendo e transformar esse ridículo numa revolução. Eu acho que a gente só tem que sair. E vai se comprovando, Leandro, essa narrativa de que o STF está demorando para agir, porque inclusive existem mensagens que talvez possam comprometer de forma ainda mais prejudicial os ministros que estão ali, né? Talita, já era para essa gente tonta na cadeia. Não é que está demorando assim. É uma coisa vergonhosa que está acontecendo. Já era para estar... As ações de imunidade da Lava Jato já eram para estar em campo. O Lula já devia estar livre. Essas pessoas tinham que estar fora, pelo menos para serem investigadas. O Sérgio Moro não tinha que estar de férias. Ele tinha que estar licenciado ou demitido para responder pelo que foi flagrado fazendo. As instituições brasileiras, elas agora sofrem no que existem. Mas elas não funcionam como devem funcionar. Você viu o que foi proposto? Só mudando um pouco o rumo da prova. O que foi proposto agora pelo ministro da Educação, com o nome de Futurice, né? Isso é uma pataquada. Isso é colocar... É disponibilizar o patrimônio das universidades brasileiras para que elas virem um negócio. E é óbvio que esse negócio não vai dar certo para as universidades. É óbvio que essa história de ter a visão voluntária é uma malandragem, porque ele vai colocar reitores que vão se voluntariar. Nós estamos vivendo um inferno no Brasil que vai desde esse problema das universidades até a relação de ministros do Supremo com procuradores num conluio para prejudicar pessoas e líderes e a oposição, até essa questão dos medicamentos, que afeta diretamente 30 milhões de pessoas. Vai faltar remédio nos postos de saúde para as crianças recém-nascidas tomarem vacina de BCG, com tuberculose. O que é isso que está acontecendo? Nós vivemos no inferno em geral. Então, são tragédias dentro das tragédias. A do STF é só mais uma, tá? O ministro Weintraub, hoje na apresentação desse programa do Futurice, ele citou uma frase de Winston Churchill, em que ele fala assim, a gente precisa continuar caminhando pelo inferno para superar. E é isso que você disse, a gente está caminhando no inferno. Só que a gente está caminhando para o inferno, né? Eles criaram um inferno e a gente está dentro deles. Isso aqui parece um pesadelo. Todo dia a gente acorda e tem uma novidade terrível. E tem um imbecil falando em nome da população. E tem um idiota governando o país. E tem um demente nomeando filhos para embaixadas. A gente está vivendo esse inferno e ele foi criado, de certa forma, para punir, né? Para punir o Brasil. O Brasil está sendo punido porque em algum momento optou por lideranças populares, optou em votar, em defender bandeiras, que eram contra essa coisa das elites, que eram contra a mídia brasileira. E hoje a gente fala que ele está sendo punido por causa disso. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece. Obrigado. 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 Obrigado.